Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E então como vocês podem ver pelo título, eu hoje trago-vos produtinhos que eu gostei de usar, mas não volto a comprar. E então os primeiros dois produtinhos que eu tenho para vos falar é da Yankee Candle. A Yankee Candle é uma marca, se não me engano, americana e está muito associada a fragrâncias de casa, seja nas velas, seja ambientadores de carro, seja nas tartezinhas, as tartezinhas é este produtinho aqui. É uma marca super conhecida, com fragrâncias super distintas, portanto podem apanhar um cheiro mais fresco, um cheiro mais sutil, um cheiro mais intenso, um cheiro mais clean, portanto vocês têm uma gama de fragrâncias enorme. E vocês podem comprar também velas em diferentes tamanhos, podem comprar aquelas velas assim pequenininhas, portanto é uma marca que realmente tem a sua qualidade, só que o preço não se pode comparar a outros porque é um bocadinho mais caro. Elas são normalmente vendidas no Depórtula, mas existem pontos específicos. Eu costumo comprar as minhas na 31 de Janeiro no Porto, porque tem lá algumas promoções do género leve dois pago um. No entanto, essas promoções não se aplicam a todos os cheiros, ou seja, os cheiros mais vendidos, os cheiros mais procurados, nunca estão em promoção. Então, o primeiro produtinho que eu já vos mostrei é este. Eu gosto muito dele, ele deixa um cheiro maravilhoso pela casa, só que ele tem um senão. Eu ou parto aos bocados ou ponho a queimar inteiro. Há pessoas que ponho a queimar inteiro, eu já testei o que acontece, a primeira e a segunda utilização. É um cheiro magnífico, o terceiro é para o lixo. E quando corta em fatias ou corta aos bocados, é exatamente igual. A primeira vez é um cheiro maravilhoso pela casa toda e a segunda vez, nada. Então, o que é que acontece? Isto é um bocadinho caro e dá trabalho estar a partir aos bocadinhos. E depois, um conselho que eu vos dou é, não deixem o produto ao ar livre, nem as velas, nem isto, porque o cheiro vai se perdendo. Ok? Portanto, eu isolo, que é para o cheiro manter-se ali ativo. Então, eu vou cortar aos bocadinhos, pego num frasco que eu reutilizo e ponho. Vocês vão ter trabalho ou de aquecer para virar o produto e voltar a lavar o queimador, ou então vou ter que ir com a faca e tentar descolar. Portanto, não é tudo prático. E o chato é que isto está lá para uma utilização. Normalmente, estes produtos é de pôr no queimador, queimar, apagar, voltar a queimar, voltar a cheirar. Portanto, ele tem um cheiro maravilhoso. Eu estou aqui e estou a sentir cheiro maravilhoso. Mas, quando eu queimo, perde-se muito. E o que eu senti com estes produtos é que, na altura, comprei muitos em promoção, porque realmente adorei. E, ao longo do tempo, foi perdendo muito o seu cheiro. Portanto, para o preço que é, e ao trabalho, há outras opções que eu prefiro. Por exemplo, as velas. Não dou trabalho nenhum e deitam sempre cheiro. E o segundo produtinho da marca é as velas deste tamanho. Eu não estou a dizer que as velas pequenininhas, 4 horas, ou as maiores, acontece aí. Se eu falo deste tamanho, porque é deste tamanho que eu adquiri. Elas têm uma coisa que, para mim, não há vantagem nenhuma, que é isto aqui aberto. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas, elas têm aqui uma película que abre a vela e aqui em cima está aberto. Ou seja, o cheiro vai se perdendo. É aquilo que eu vos disse em relação ao primeiro produto. O cheiro vai se perdendo bastante. E depois, o que é que eu sinto com estas velas? A primeira utilização e a segunda da vela têm um cheiro maravilhoso. Mas, depois, a terceira, a quarta e assim, está ligado só para dar luz. E eu gosto de ter uma vela acesa, não tenho que ter, provavelmente, cheiro. Mas, eu gosto com cheiro. Portanto, estar a dar dinheiro por estas velas não compensa. Eu vou uma primar que compro uma vela deste tamanho e não fico com copinho por 1€. Ou, às vezes, até por mais barato. Portanto, não compensa. São cheiros que eu gosto, efetivamente. Mas, lá está. É a primeira e a segunda utilização. Depois, o cheiro perde-se. Agora, skin care. Eu tenho este esfoliante. Este esfoliante foi a Joana que me aconselhou. Ele é da Biotein. E ele é um esfoliante muito, muito... Não quero te explicar. Delicado. Ele não é aquele esfoliante que vocês sintam que agrede a vossa pele ou que é um bocado agressivo, realmente. Ele é muito bom. Ele tem, assim, um cheirinho muito suave, mas gostoso. Tem algumas partículas, sim. Mas, eu, para mim, acho que ele não faz nada. Sinceramente. Isto, para mim, é quase como se fosse um gel de limpeza com algumas partículas. Não acho que ele esfolie a minha pele. Ou, então, eu é que estou mal habituada com os esfoliantes de pele oleosa. Mas, sinceramente, lá está. Eu não desgosto do produto. Não acho que ele seja mau. Para uma esfoliação, se calhar, diária ou mais vezes do que aquilo que nós queríamos usar, ele, se calhar, é o indicado. Mas, eu não sinto que faça nenhuma diferença na minha pele. Eu já experimentei um, acho que era da Avene. Que era espetacular. Claro que a diferença de preços é gigante, não é verdade? Mas, eu já experimentei da Avene e achei que, realmente, era gentil com a minha pele e fazia alguma coisa. E, este, eu não sinto grandes diferenças. Também, ele é para a pele sensível. Ele não é muito abrasivo. Portanto, lá está. Ele tem coisas boas. Por exemplo, ele não tem parabenos. Ele é 100% natural. Ele, o próprio gel dele, é um gel que parece que hidrata a pele. Não é aquele gel que resseca, sabem? Ele é bom. Mas, para a minha pele, para as minhas necessidades, porque eu tenho uma pele estranha, tenho uma pele sensível e hidratada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho pontos negros. Portanto, ele é bom. Mas, eu não me voltaria a comprar. Porque, acho que, talvez, existam no mercado opções melhores e também delicadas para a minha pele. No entanto, não quer dizer que na tua pele não faça a sua função. Mas, sinceramente, eu gosto. Mas, não voltaria a comprar. O próximo produtinho é esse creme de olhos da L'Oreal. Ele é o Age Perfect. Eu vi uma menina no Instagram a falar muito bem dele, a dizer que algumas linhas de expressão dos olhos diminuíram, não estavam tão vincadas e a dizer que também a coloração das olheiras diminuiu. Eu não tenho grandes linhas de expressão ainda, mas aqui esta zona realmente é um bocadinho escura e eu já estou na idade de começar a utilizar um creme de olhos. Então, pensei assim, pronto, vou dar um bocadinho mais, já para mim e para a minha mãe e vamos começar a utilizar um creme de olhos porque, realmente, teve resultados espetaculares para aquela menina. Mas, lá está, cada pele é uma pele, cada pessoa é uma pessoa e eu não acho que ele faça nada de especial comigo. Ele tem muita quantidade. Ele é caro, eu acho-lhe caro, 3 euros ou 5 euros, acho-lhe caro. Com ou sem promoção, mesmo assim, é caro. Ele tem imenso produto, eu estou forte a dia usar, ele não só vai pela altura do gargalo, mas eu não acho, primeiro não acho embalagem nada prática porque quando chegar mais ao fim vamos ter que enfiar o dedo todo para tirar produto. Não acho prática esta embalagem, de todo. E em segundo lugar, não acho que faça nada de especial nas minhas olheiras. Hidrata-se sim, mas até acho que podia hidratar-me mais, acho que as minhas olheiras precisam um bocadinho mais de hidratação. Portanto, não é o mau creme de olhos, não é. Pessoas que têm uma olheira normalíssima e só querem realmente prevenir e hidratar, dá fantástico. E eu acho que precisava de uma coisa melhor. Vou gastá-la até o fim, óbvio, mas lá está. Gosto, mas não valeria a comprar. E muito menos pelo preço que custou, porque não vale 15 euros, na minha opinião. Mas, aqui fica a dica. Passámos então para a área da maquilhagem. E o primeiro produtinho que eu tenho para vos falar é o NYX Lingerie. Não é um batom que eu morro a dar-me hoje, mas também não é um batom que eu odeio. É um batom normalíssimo. Podia facilmente ser vendido num chinês, numa primarque, mas nunca custar que ele custa. Eu gosto deles, eu sinto que eles não ressecam os lábios. Mas também é um batom que sai muito facilmente. É um batom que não fica uniforme nos lábios. Vocês depois acabam por pôr um bocadinho mais de quantidade que a que queriam. É pigmentado sim, mas vocês têm que exagerar no produto. E então, eu sou sincera, eu tenho duas cores e adoro as duas cores. Gosto muito desta cor e do outro que tenho. Mas como eles não são muito duradouros, como eles não são aquele batom mate, que vocês sabem que podem fazer tudo e mais alguma coisa que não vai ficar mal. Ainda por cima, quando estão para sair, eles craquelam. Percebem? Não é aquele batom mate péssimo, terrível. Não comprem. Mas eu sinceramente acho que existem no mercado. Pelo mesmo preço ou mais baratos, muito melhor. Primark tem batons mate muito melhores do que estes. Na altura foi uma febre, toda a gente comprava e toda a gente adorava. Eu muito sinceramente não gosto do aplicador, não gosto da fórmula, não acho pigmentado o suficiente para não ter que colocar muito produto. Até vou pôr aqui para vocês verem que ele é enchatado. Portanto, eu gosto de estonchinho, mas acho que é um batom mate para usar uma ou duas horas no máximo. Portanto, lá está, comprei aqueles dois, mas se me perguntassem, não voltaria a comprar, não é? Outro produtinho que toda a gente falava bem, que na altura veio em promoção a 5 euros para o Lidl e toda a gente repou este produto, mas eu sinceramente não acho que ele seja assim tão bom. Ainda bem que eu adquiri baratinho, porque senão ia chorar o meu dinheiro. E hoje estou a falar deste browser da Rimmel. Toda a gente falou dele e acho que vocês estão a reconhecer, não sei se a embalagem ainda é a mesma. Ele como bronzer eu não gosto, muito sinceramente não o uso como bronzer, não o acho muito pigmentado. Se calhar até é bom para algumas pessoas que querem trabalhar a pigmentação ou querem algo muito sutil, mas eu não acho que ele... Quer dizer, ele não é muito pigmentado e depois também sai muito rapidamente. Com pouca coisa ele sai no estante. Portanto, eu não gosto muito dele e até estou a utilizá-lo para marcar o meu côncavo no dia-a-dia. Ou seja, pegar só num pincel, pôr um bocadinho deste pó, como ele não tem muita pigmentação, é só mesmo para dar aquele toquezinho, uma coisa muito discreta. E então eu não me deitei fora precisamente por isso. Porque acabo por utilizar essa estratégia no dia-a-dia, é uma coisa rápida, sem grande técnica. Porque senão eu acho que já o tinha dado a outra pessoa. Porque lá está, ele não é péssimo, ele não tem assim um tom muito alaranjado, nem nada disso. Mas lá está, peca muito pela pigmentação e a durabilidade, nada. Por isso é que eu estou a tentar usá-lo nos olhos, mas como devem calcular, eu vou ter bronzer para os olhos até ser velhinha, não é? Mas pronto, eu comprei por 5 euros, ele é mais caro. Mas, sinceramente, até nem recomendo. Nem é daqueles que eu digo que gosto e voltaria a comprar. Não, eu estou a utilizá-lo porque não quero deitar produtos fora, não quero deitar dinheiro ao lixo, por caso contrário, eu acho que... Outro produtinho que toda a gente queria comprar, a gente falava bem, mas que eu acho que... É um corretor banal, é o Fit Me da Maybelline. Eu adquiri porque a Polaria Cosmética tem aquelas promoções, leve 6, pac 3, leve 4, pac 2, essas coisas. E eu na altura disse, por que não? O meu corretor é sempre da Catrice, vou experimentar outra coisa. Mas confesso que eu acho que ele tem muito pouca quantidade, primeiro ponto. Segundo, acho um bocado caro, se não forem promoções, ele é caro, pelo menos para o meu bolso. Eu não acho que ele faça nada de especial. Eu acho que ele não tapa muito bem a escuridão da olheira, eu acho que ele não ilumina, eu acho que ele não disfarça a olheira, ele não acumula muito nas linhas e você achou o celular, e realmente ele dura bastante tempo. O da Catrice, por exemplo, custa 4 euros e faz muito melhor o seu papel do que este. Portanto, eu na altura até adquiri em promoção e tal, para experimentar, porque nós não sabemos até experimentar, mas sinceramente não volto a comprar. Prefiro mil vezes o da Catrice, que acho que funciona muito melhor, dá-lhe uma iluminação bonita, tapa, disfarça, faz tudo aquilo que o correto eu tenho que fazer, mas muito mais barato. Portanto, eu não fiquei fã, acredito que há muita gente que o adora, mas eu não fiquei fã. Ele tem um aplicador até engraçado, que ele parece um lipgloss, e até se adequa bem, até para pôr aqui no cantinho. Realmente ele é bom, mas a Catrice é igual. Outro produtinho que toda a gente queria comprar, que toda a gente adorava e que teve esgotado muito tempo, é esta, a Paradise Ecstatic da L'Oreal. E esta mais, que é uma relação de amor-ódio. Eu gosto muito dela porque vocês põem nos olhos e ela não sai. E quando digo que não sai, é não sai mesmo. Eu até com a água micelada de Garnier, que é fantástica, que eu acho que remove muito bem as máscaras, até com essa e o algodão estando bem úmido, não sai. Eu tenho que fazer força, tenho que estar ali mesmo com o algodão. E isso é uma das coisas que me faz odiar esta máscara, porque nós para atirar quase que estragámos os olhos todos. No entanto, para ocasiões, e vocês que querem confiar no rímel e querem que ele se aguente e que não caia para a olheira, gente, esta máscara realmente bate todas, porque ela não sai. Agora, o problema dela é que, além de vocês quase que arrancarem um olho para atirarem, a escova dela é a mais básica de sempre e não faz grande coisa. Pelo menos eu, nos meus olhos, não gosto tanto dela. O que é que acontece? A escova dela traz muito produto. E então as pestanas acabam de ficar com grumos e ficam com excesso de produto. Eu tenho que ir buscar uma escova de um rímel que já foi para o lixo, limpinha, sem produto, e ir trabalhando e ir pondo o produto onde eu quero e ir escovando as pestanas. O que é que acontece? Acaba por a escova dela não ser muito útil ou não ser prática ou realmente não fazer aquilo que eu gosto. É assim, lá está, é o amor-áudio. Eu sei que ela se comporta muito bem. Nunca chorei com ela, mas acredito que se calhar até nem saia, porque se não sai com óleo bifásico, portanto não vai sair com o choro. Portanto, elas para casamentos e essas coisas estão ótimas. O problema é que está para o dia-a-dia, não recomendo, porque ela é tão difícil de tirar que realmente... E depois a escova também não é tão boa o que faz-me ter mesmo uma relação de amor-áudio com ela, porque não é um mau produto. O problema é que eu acho que não deve ser utilizado todos os dias, porque senão vocês ficam sem pestanas. O penúltimo produto em que eu tenho para vos falar é este gel de sobrancelhas da Catrice. Eu adorava o gel que eles tinham anteriormente. Eu quando não preenchi as minhas francelhas com pó, era esse gel que eu usava, dava uma corzinha, deixava-as no sítio, era fantástico. Só que, não sei porquê, foi descontinuado. É, essa a Catrice tem a mania de que, quando um produto é muito bom, vamos deixar de vender. Então, eu vim, já não sei quem ia falar deste produto, ia dizer que era muito semelhante, só que este produto supostamente estava melhorado. Ou seja, o gel que o compõe, com o uso contínuo, faz com que os nossos pelos fiquem um bocadinho mais escuros. É quase como aquelas pomadas que agora usa-se para manter a sobrancelha mais definida, sem estar sempre todos os dias a preencher. O que acontece? Primeiro, a escova dele é minúscula. Vou pôr assim, para vocês verem melhor. É minúscula. Não há... Para que eu vos explicar, os pelinhos são em espiral, não é propriamente uma escova com uma máscara. Os pelinhos são em espiral, ou seja, os nossos pelos vão entrar aqui no meio e isto vai depositar imenso produto, em vez de escovar e distribuir o produto, digamos. Depois, segundo o que eu percebi, só tem duas cores e esta não é propriamente a minha cor. E depois, o que acontece? Ele é muito líquido. Ou seja, vai-se notar que isto quase tem gel mesmo. Quase com o gel do cabelo, vai-se notar gel nas franceiras. É assim, ocasiões especiais, que eu quero uma sobrancelha mais perfeitinha e que dure mais tempo, eu utilizo e tento não pôr muito produto, ou tento pôr produto e depois ir com uma escova limpinha e dar um jeitinho, lá está, distribuir o produto, ou então realmente... É assim, eu estou a tentar gastá-lo, porque mais uma vez eu detesto deitar dinheiro ao lixo, mas que ele não é como o anterior, não é. Uma pessoa que queira utilizar isto no dia a dia só para dar um jeitinho, esqueçam, porque não é por aí. Eu apenas somente uso neste momento para fixar o pelo e para garantir que uma maquilhagem que tem que durar muitas horas, realmente dure muitas horas. Então, por último, mas não menos importante, temos aqui a agenda da Primor. O que aconteceu este ano com a agenda? Normalmente, eu ia ao site da Primor e havia sempre duas agendas. A que custa cerca de 5€ e uma um bocadinho mais cara, que rolando aos 12, 13, 14, por aí. Sei que é mais de 10€. Então, eu ia e comprava a mais baratinha, porque eu adorava a maneira como ela estava organizada. E eu comparo muito estas agendas às da Mr. Wonderful, só que uma versão bem mais barata e não é mesmo fofa, porque tinha frases no cantinho, pronto. Eu gostava muito da agenda, achava que a agenda era mesmo boa. A única coisa que às vezes picava era a argola, mas isso nunca foi um impedimento para mim. Eu sempre gostei muitas agendas, tanto que este ano foi o quarto ano que eu comprei outra vez a minha agenda lá. Só que este ano eles criaram uma ou outra opção de agenda. Ou seja, eles criaram uma 5€, criaram uma acho que ronda aos 8€ e outra acima dos 10, como eu já tinha dito. Como eu estou sempre habituada a comprar a que custa 5€ e ela veio a 2€ para o mercado, eu disse assim, bem, isto é uma grande promoção, 2€ ou 3€, foi assim uma coisa qualquer. Eu disse assim, bem, é uma grande promoção, vou já aproveitar. O que é que acontece? A típica agenda que eu compro sempre é a 8€. Ou seja, esta é um bocadinho mais fraquinha. Eu, entretanto, personalizei-a. Eu falei disto num óleo natal este ano, tenho quase a certeza que falei sobre isto. E assim, eu não desgosto, só que, por exemplo, vejam uma vista semanal. Não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Ok, o meu marcador. Ok. Não tem graça nenhuma. Isto tem abril, tem o fim de semana um bocadinho mais escuro, mas tipo, nada. Não tem um boneco, não tem uma frase, não tem nada. Continua a estar organizada como eu gosto, mas falta aqui qualquer coisa, sabem? E eu, como pensei que esta era a típica agenda, comprei-a. Eu agora vou usá-la até o fim. Eu personalizei. Eu fiz várias coisas para tornar a agenda um bocadinho mais a meu gosto. Mas confesso que este ano fiquei muito desconsolada. E realmente, se que era para o ano, vou mesmo para uma Mr. Wonderful. Vou juntando dinheiro no cartão. Não interessa. Porque há a Mr. Wonderful um bocadinho mais simples. Porque eu nunca adquiri uma Mr. Wonderful. Não foi pelo preço em si. Foi porque acho que é um exagero. E porque as agendas vêm com muita coisa. E eu quero uma coisa prática, fofinha, mas que esteja a organização do meu agrado. E então, este ano vi uma que gostei bastante. Portanto, se calhar para o ano vou adquirir. Mas, lá está. Eu era cliente deles. Eu gostava. Fiz muita gente comprar estas agendas. Porque realmente, elas eram fofas. Estavam bem organizadas. E eram muito em conta mesmo. Mas este ano, eles pregaram uma partida. E, sinceramente, eu digo-vos. Esta agenda é daquelas agendas que se dá às pessoas que não usam agenda. Mas que querem uma agenda à força toda. Percebem? Aquelas pessoas que não se organizam com uma agenda. Mas, opá, gostam de ter para pôr o texto A, o texto B. Percebem? Estava boa para estas pessoas. Agora, para mim que eu uso. Todas as semanas que escrevo, que organizo as minhas contas. Que organizo os meus compromissos. Falta qualquer coisa. E, portanto, não recomendo. Até porque... E também porque a argola parte-se muito. Eu acho que às vezes eu estou a ter... Estou quase a tratar dela como ovinhos. Para não partir. E é este vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho este tipo de vídeo super interessante para vocês. Porque vocês ao verem a review das outras pessoas. As opiniões. O que é que gostaram. O que é que gostaram. Se calhar também é fácil para vocês comprar ou não um produto. Porque, seja um euro, seja dois. Ninguém gosta de comprar produtos. E depois eles não suprimirem as nossas necessidades. Não é? Ninguém gosta de ter produtos na casa que tem que acabar. Porque, não é? Gasta o dinheiro. Portanto, aqui estou eu a dar-vos a minha opinião. E, se calhar, fazer-vos poupar alguns euros. Ou então, não. Mas, pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre algum produto. Deixem cá em baixo. Estão mais à vontade. E é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um enorme beijo na cama para todos vocês.